Agora, Jack Bell. Depois, Dunami. Oi, mamãe. Oi, papai. Agora, Naruto. Depois, as trabalhadas de Fred Jack. Os Jovens Titãs. Depois, o Batman. As meninas superpoderosas. Depois, frangos Kung Fu. A seguir, os mistérios de Frajol e Piu Piu, no Cartoon Network. Agora, Johnny Trest. Depois, as terríveis aventuras de Billy e Mandy. Agora, Chaves. Depois, Cartoon Cartoon. As meninas superpoderosas, geração Z. Depois, frangos Kung Fu. Agora, One Piece. Depois, Dunami. Agora, Duelo Shaolin. Depois, Hai Hai Buffy Ami Yumi. Depois, Zat Bell. Este é o Cartoon Network. Aqui é Madame Foster. Agora, Bando 10. Depois, a vida e aventuras de Junior Lee. Agora, Liga da Justiça Sem Limites. Depois, Duelo Shaolin. Duelo Shaolin. Duelo Shaolin. Depois, Lucha, Lucha. Duelo Shaolin. Agora, Pokémon. Depois, Fortatron. E eu falta o nada mais gostei. Obrigado.